Sete policiais militares de Goiás e um de Brasília foram presos suspeitos de matar duas pessoas. O crime foi no dia 15 de fevereiro de 2021 e foi gravado por câmeras de segurança. O homem assassinado teria matado um policial federal de Goiás. Já a namorada dele, que também morreu, não tinha passagem pela polícia. Helicóptero, dezenas de policiais, suspeitos e malotes apreendidos. A grande movimentação no complexo de delegacias especializadas faz parte do apoio das equipes de Goiás à operação da Polícia Civil do Distrito Federal, batizada de Vindicta, que significa vingança. Todo o esquema foi para prender PMs apontados no envolvimento de um duplo homicídio em fevereiro de 2021 em Riacho Fundo 2, no entorno do DF. As imagens mostram quando Tiago Duarte Neto e a namorada, Thalita Souza Mendonça, são assassinados. O casal estava nesse carro. Durante a manobra para estacionar, um outro veículo para no meio da rua. Quatro homens descem e disparam cerca de 30 tiros. De acordo com a investigação, Tiago tinha envolvimento com o tráfico de drogas e era suspeito de matar um policial militar de Goiás. Já a jovem não tinha antecedentes criminais. Foram cumpridos oito mandados de prisão temporária contra PMs suspeitos de envolvimento no crime. Sete deles de Goiás e um aposentado do Distrito Federal. Além de 25 mandados de busca e apreensão. Todos os detidos foram levados para a corregedoria da PM. Obrigado.